Eu roubo a ergo do outro. Ah, não, vou pegar essa água. Abelha! 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 Não, abelha! Não joga pedra, não! Abelha! Tapa o botão! Como é que vocês estão? Eu? Tô! Sai de pé que eu não tô bom, não. Que coisa? Que safado! Ele me jogou no chão no último vídeo. Hein, rapaz? Você acha que eu tô bom? Nem gostei, eu tô bom também, não. Eu não acredito, não. É, eu não acredito, não. Olha aqui, quem que foi o babaca que fez? Quem é isso, Abelha? Quem que foi o babaca? Fui eu, não. Me fala quem que foi! Foi o Abelha, tá gravado. Nossa Senhora! Antônio! Abelha! Nossa Senhora! Se você vacilar de mexer com o meu irmão, eu vou meter o coronacê de novo. Fabinho! Não! Eu vou tirar essa taca da sua mão. É, você vai vir. Não, pode parar. Cada um no seu cavalo. Isso é uma cara que não... Mota aí um pouquinho de não fazer cavalgada e vem ficar nessa confusão aqui. Ué, tem que parar que eu tô sepando. Seguinte, galerinha. Os climas estão um pouquinho ruins, o pessoal está um pouquinho exacerbado. Mas... Eu ainda vou fazer essa cavalgada. Se tiver mais uma confusão aqui, eu vou parar todo mundo soltar os cavalos. Nós não vamos para o negócio não. Tá bom? Ninguém vai para a rua. E hoje eu ia pagar um suco para cada um. Esse babaca fazendo uma coisa. Um sucão lá no saizão. Babaca, fica falando, irmão. Abelha, para com isso. Você também. Fica essa confusão aqui, Abelha. 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 Nossa, meu Deus. E apertou o sininho. Beleza? Vou tirar a besta já lá da baia. Você entra com a regra para não prender o potrinho. O potrinho não vai na cavalgada, não. Você está aí esperando. Fossear com a besta. Ficou como ela já ficou tiçada. Bora, Antônio. Cala, cala. Ajuda aí, Abelha. Eu não estou ajudando esse babaca, não. Abelha, para, na moral. Eu estou pedindo ajuda. Eu estou pedindo ajuda. Ah, Antônio, você também seja humilde. Então você também não ajuda ele. Olha para você ver que confusão. Olha lá, olha lá. O babaca é bom também, né? Ah, você também, né? Você vai defender ele, né? Eu vou... Eu estou tentando ajudar a colocar o potrinho. Sai, Antônio. Seu babaca. Aí. Tá doido? Pula. 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 Ah, você também abaixa seus negros aí que não está acontecendo nada. Bora. Nossa senhora, como é que é? Ele está querendo dar uma voltinha mesmo, ó. Bora, então. Legal. Bora, galera. Esse é o barulhinho da besta enjaulada. Bora dar um salto aqui. Aqui é um lugarzinho que ele fica um pouquinho de coisa. Eu já acostumei já. Já passou a sair. Aqui, galera. Olha como é que ficou bonito. A gente fez a cerca aqui, ó. Para poder soltar as ervas na varada do poço. Para poder comer aquela graminha ali. Graças a Deus está quase chegando no final da nossa obra. Aí estão nossos portos, comandantes do lado direito, PP do lado esquerdo. Futuros garonhões que provavelmente vão cobrir as filhas do rei dos coerões. Então, o projeto do aros aí está indo devagarzinho para o lugar. Ah, agora eu estou vendo a Amazônia bruta aí, ó. Mãozinha aberta. Vamos ver. Ah! Gostei de ver. Vamos ver o próximo peãozinho quarta-feira do que fala muita coisa. Ah, não deu muita emoção, não. Foi muito tranquilo, hein? Bonitinho, escuro, hein? Você fez um bocachinho no rabo do... Não, não solta. Ah, está tudo tranquilo no escuro, hein? Não sei porquê, hein? Está essa brigada aí com eles não irem nessa área. Eu sei que agora é boa demais. Boa, mas boa mesmo. Ela é bem macia. Olha lá. E o rabo? Paradinho, olha. Não, e ela tem dois rabos, hein? Não tem? Agora três maris que eu encantei. Ela ficou bonita. Ela belezou mesmo, ué. Olha o pescoço. Ah, vai pegar essa dupla aqui na marcha picada aqui. É difícil, hein? O rei. Tem que ter cavalo. Oi, oi. Tem que ter cavalo. Tem que ter cavalo. Oi, oi. Ei, marcha. Olha aqui, oi. Olha aqui, oi. Ei, menino. Pode ser batido aqui o que quiser. Faz uma marcha picada. Pode soltar, olha. Chega! Chega pegando o bezerro. Essa cavaga já começou daquele naipe. Oi. Vou pegar uma marcha picada dessa. Com a abelha. Ferrou ele hoje. Vou te falar, tá? Ele está bom, tá? Ele está bom não. Ele está extra. Estou espalhando a copa aquele aqui agora. Eu conheço esses cavalos no dia dele. Ele está no dia dele. Ele está no dia dele aqui. Querendo mesmo. Querendo demais. Olha lá. 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 Vamos, arrelo. Sinto até mais bonito na época. Olha lá. Olha lá. Abelha. 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 Sem confusão, sem dois Antônio, para Meu babaca Vem aqui na corrida, seu babaca Vamos parar aqui Vamos parar aqui Ele é um babaca Eu peguei de pancada Não, para com isso Por que você bateu na ego? Você está falando da minha irmã? Falou da minha irmã, desculpa não Antônio, não, você também não Peguei da corrida, seu babaca Você não aguenta nada não Minha ego não tem nada a ver com isso Dá nela no lobo Dá nela no lobo Aqui, você tem que pagar mais 5 Não, a beira Vocês dois Nossa senhora, para parar de correr Antônio Aqui, tem que pagar mais 5 Sua, suca, não bate nas suas costas Sua Tem que pagar mais tempo, não tem? Tem, pode descer da ego Pode descer da ego Pode descer da ego A beira, pode apagar mais 5 Não Não, você vai apagar a seba Se fosse eu Se eu tivesse batido sua ego Você vai fazer eu descer Pode parar aí É verdade, a beira Amor tem, ó Amor tem Encosta no cantinho, pode parar com isso Pode parar com isso, vocês dois Nojento A beira Para aí, a beira Para aí, a beira Pode parar a ego aí Pode parar aí Pode parar aí Pode parar aí Vou parar porque É regra do canal Mas esse babaca vim falar alguma coisa Me mexer comigo É vai ver, tá? Mas vai ser nas costas Não vai ser na ego Pode pagar só 5 flexões E nojento Nojento é erro Bateu no animal sem precisão Pode pagar 5 flexões Pode pagar 5 flexões É sério Ó Ele roubou a ego do homem Ah não Vou pegar esse carro Abelha 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 Não, Abelha Não joga pedra não Abelha Abelha Não joga pedra não Por isso que eu bato né Não joga pedra não Sai da minha frente Você está defendendo Ó, você não bate no meu cavalo Você está vencendo não Abelha Vou pegar esse babá Vou pegar esse babá Vou pegar esse babá Você bateu Você bateu no rei do poeirão Vou pegar o meu cavalo Você roubou a minha ego rapaz Vou fazer Vou pegar a sua inflexão Cara, você pegou a minha ego Não Não quero nem saber Você bateu no meu cavalo Você bateu no meu cavalo O cara falou palavrão ali Você bateu no rei do poeirão O cara falou palavrão ali Ele vai pagar também Mas você paga mais 5 Ah, eu vou bater Você bateu no rei do poeirão Vou pegar a minha ego aqui rapaz Paga 5 Já Não, 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 não Abelha Vou pegar na ego Eu falo palavrão com os co-teiros Fica o valeu Pode descer você também Fica o valeu Você falou palavrão Eu não falei na loba Pode descer e pagar a inflexão os 5 Os 2 5 cada um Ó Ó, Tony Eu sou safado Aí, Pedro Safado Bateu no animal sem precisão Não, eu... Ó, Abelha Para de atacar pedra Eu não bate nem animal não Pode pagar a sua inflexão Pode pagar a sua inflexão Paga 5, rapaz Pega no canal, seu babaca Você está errado, Abelha Fica os dois quieto É uma confusão atrás da outra Olha que inflexão hoje, senão Ei, senão estava de boa Se o babaca começou Cansando os cavalos à toa, rapaz É, é Ah, nós fazendo a cavalo à toa Tranquilinho para tomar um suquinho Na rua bonitinho Escurinho Abelha Abelha Cacete Ah, 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 ah Você começou Você tem que aceitar, rapaz Você tem que aceitar, rapaz Você tem que aceitar o que? Vocês pensam comigo aqui Eu falo um negócio Que vocês aceitam M.O. Aí eu namorar com a Lud Eu que sou um cara de casa Que vocês já me conhecem tudo Do que vinho outro E namorar com ela, rapaz Rapaz Imagina que você tem que Para ir para casa Mas você tem que... Oh, abelha Abelha, abelha Eu vou mandar você embora para casa Vou mandar você embora para casa Não fica esse babaca Do meu lado aqui, ô Esse babaca O Beita fala merda Ele vem aqui de vez em quando Fala e acha que vai sentar na janelinha assim? Não vai, meu irmão, não Vou sentar agora Na janelinha Não, 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 abelha Agora eu vou bater Não Vou bater no burrinho Que está em cima dela, hein Abelha, sosseca Sosseca Não, abelha Espera ela chegar na rua Desapresenta o rei dos poeirões Famosa rédea abandonada Cachorro latino Será que ele sai da marcha Se você passar no quebra-mola? Não sai nada, né? Querendo comer um mato Mas sai da marcha Ele não sai, não Ah, eu estava macho agora Alô, opa Fala, Zé, é bom? Estamos chegando na rua Nós paramos aqui num drive-thru Pegamos um sucão Chubajado Se você derrubar meu suco Eu vou brigar com você, nojento Todo mundo com seu suquinho? Agora não Agora nós vamos subir pro topo do mundo da cidade Só abelha Presta atenção, rapaz Parece que não precisa mexer com roça Desgrama Vou pedir uma tua Aqui, como é que eu estou aqui, ó Como é que eu estou aqui, ó Olha aqui Olha lá, Zé Uai Ei, ei Ah não Não tá cheio Não tá cheio É a turma da marcha picada Que isso, abelha? Sai da praça, abelha Toca pra frente, Luiz É o que eu faço? É É Aí que fala, João O que é que quer ver aí? O que é que quer ver aí? O que é que quer ver aí? Você quer montar? É Não tem jeito Não tem jeito Eu falo que ele não sou para o clima Dá só oi para aqui para o clima Aqui, ó Olha Fica aqui onde é? Aqui Ah, aqui Penta aí, ó Ah, mãe Dá te amo o vídeo, mãe Que aqui, mãe? Dá te amo Ah, mãe Olha lá, ó Eu sou do peão bravo, hein Eu sou do peão bravo, hein Tá no peão, não É a pergunta, montou! Aí você vai poder falar que você montou no embaixador aí! Aí ó! A gente é um prazer, viu? Olha, olha, olha! Vem cá, olha! Não tem de nada, é suada? Não, mas suada aqui eu não estava fazendo isso. É, prez! Aí ó, prazer! Aí embaixador! Alô! Quer dar uma volta? Ah, olha! Você tem medo? Tem medo? Você vai aparecer no canal, dá um abraço lá! Você vai aparecer no vídeo lá! Manda tchau! Manda tchau! Manda tchau! Manda tchau! Manda tchau! Manda um beijo! Aí fala! Rebenta o botão! Botão! Ó, João! Vem, João! Cai, vai te colocar aqui! Tchau, vem! Tchau, vem! Quanto dia nós voltamos! Obrigada, gente! Obrigada, viu? Alô, fala! Agora, galera, nós vamos subir no marco de chamar altitude lá em cima! Vai dormir, velho! Amar o garanhão sobe, tá? Aqui tem preparo, né, Abel? Aqui já andou! Ó, Abel! Se tiver preparando petisco pra pista, a gente já sabe onde é que vem! Olha aqui! Joga a frente lá embaixo, ó! E vai embora! É alto, tá, gente? Ó, lá em cima! Chegamos aqui, galera! Aqui tem tipo uma quadra de futebol, ó! Estacionamento grandão! O chador até que subiu de boa! E ali por trás tem um restaurante bacana! Vamos parar ali e pedir uma poçãozinha de um trem, né? Martigar o negócio! Na quadrinho de futebol! Marrei o rei dos poeirões aqui perto do botequinho! Mas é que tá longe! Fica meio tiçada! Olha que trem! Sossega, rapaz! Sossega! Ei! Oh! Oh! Relaxa, mano! Ai, vou deixar eu nem no boteco ali, não! Olha! A sua ração não falta, né? A sua ração não falta, né? João Ansa! Nossa! Guaranação, hein? Vai tomar isso tudo! Ó, Abelha! Seguinte situação! Se você arrumar confusão dentro de bar, se você for um cara que ficar marcado... Se esse cara não me irritar, eu vou ficar quietinho! Se você arrumar confusão dentro de bar, nós vou... Eu tô quente! Se você arrumar confusão dentro de bar, eu tiro você no canal! Ela, exprovoca! Ela exprovoca! Não está quietinho aqui do meu lado aqui! Ô, bebê! Eu vou falar mais nada, não quero! Não, fica focado no cavalo... Os cavalos lá no fim do lado! Os cavalos lá! Marrado lá! Fica focado lá! Porque é assim... Eu não vou falar mais nada, não! Vou deixar se virar para lá! Aí, vocês querem ver parar de brigar? É só botar um pratinho de comida na mesa, né? Aí, fecha a boca e para de brigar, né? Olha que bonito, olha! Aí, galera! Acabamos de descer aqui! Tô passando! Toca essa aguinha sua! Esse turdilinho pedrezinho! Deixa eu ver! Toca essa turdilinho pedrezinho! Vê se ela tem o creme! Aqui tem que pegar o cavalo pra brigar! Ah, nós estamos voltando tarde com a casa, tá? Esse vídeo começou de dia? Começou, né? É quase 24 horas de cavalgada! Ah, esse cavalinho meu tá querendo a poeira, viu? Família! Seguinte! A Luz vai com minha mãe que passou de carro aqui! Nós temos que deixar aquela égua ali no Tibiriçaca! A gente busca ela lá! No sentido do meu primo! Então, nós vamos ir tocando a égua e a égua tá solta! O garanhão começou... Ei, abelha! Vocês não tem medo de andar na quebrada da noite assim, não? Gostou? É da noite! Olha o creme! Olha o creme! Oi! Tchau, Luz Lene! Luz pediu a égua! Tchau, meu amor! Pra mim ficou claro... Oh! Oh! Negócio de amor aqui! Não, não vou estressar com ele não porque eu estou em cima de uma égua que é muito boa! Chegou essa cavalo! O cavalo é duro, hein? Que isso, abelha? Abelha do céu! Você vai cair aí, menino! Vou arrombar a cabeça dela, hein, abelha? Vê só! Pessoal, vai devagar com essas éguas aí, meu filho! Essas éguas aí nós temos que botar um brião nelas, hein? Abelha, essa égua é cachuda demais, tá? Voltando para casa na calada da noite! Vai galera, chegamos aqui para soltar ela! Tirar a cela! Os meninos estão tirando a cela! Vocês tiraram a cela de cima da... Olha os caras, velho! Aqui é a cela! Tirou a cela de cima da égua! Agora vai ter que descer! Pô, então eu estou pegando de cima da égua, né? Eu estou pegando, ele é o cara! Deixa eu ver se ele é... Oh! 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 Olha que peão lindo! Pode deixar uma baixada do subnaio aqui? Não, 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 não! Pode, pode! Oh! Oh! Bora soltar! Essa é a destaca, tá? Bora soltar ele direto no parque! Oh! E virar! Não, não, não! Eu vou pegar a manta e deixar! Você vai ficar descer! Vai ficar descer! Essa aí é a égua! Você é burro demais, velho! Você vai estar chato! Ó! Não, não! Não tem nem irmã no meio mais! Pode parar! Um! Um! Essa aí é a égua! Ele desaperteu ela! Aí eu coloquei a cela lá! O único serviço dele era pegar a manta levinha! Eu fui lá e peguei a égua! Botei no cabreço, tudo em cima da égua! Ele foi pegar a manta mais leve, ele conseguiu. Voltando para casa, chegamos aqui na entrada do Aros. Nossos potrinhos que ficaram estão aí, já dando uma descansada. O coxo está cheio ainda, graças a Deus. Isso é importante verificar. O mochador, só que se nem cansar, cansou direito, tá? A verdade é essa. E dar um banho nele ali agora, deixar secar, botar na baia. Os meninos estão chegando ali. Agora terminar de chegar. Nossa, a galiléia é só de ver o cavalo já. Olha onde eu digo que ela está ovulando, provavelmente. Mas o veterinário vai vir ver. Ela está inseminada, né? O coxo está cheio de capim ali também. Vai passar a noite muito bem. Agora terminar de chegar. É o rei dos poeirões. É o pai de todos. O papai da marcha picada. Chegamos da cavalgada. Vai dar um boi na guerreira. O Zeus está louco ali dentro da baia. Louco. Ai, está em cima... Está dentro do coxo. É. Está. Nossa. O que é isso? Ele pulou em cima do coxo. Zeus. Nossa, bola solta. Nossa, você está dentro do coxo. A B? Caiu. Caralho doido, moço. Tem a mãe dele doida atrás. Caralho doido. Ah, filho. Ah, o garanhão das multidões aí, ó. Ó, beijo. Feça de não poeira hoje levava, levava? Ó. Hoje ele estava... Hoje era dia dele. Olha que beleza. Eu gosto assim, ó. Quando a irmã dele sai de perto, vocês viram amigos. Por que é que eu não fico assim o dia inteiro? Porque não faz raiva. Por que é que eu não fico assim o dia inteiro? Não, mas assim não está bom ser amigo agora. Bate isso. Não, não está bom ser amigo. Você não fazia raiva? Luiz é chato também, senhor. Não tem que brigar, porque é mulher. Mulher enjulada. Ah, deve ter te dado um tocão, por isso que você está desse jeito. Não, não. Paz, paz, paz. Você vem sofrer de amor, você diz, rapaz. Não, eu sofro de amor? É, primeiro eu, ele te deu toco. Depois eu vou abrir meu saco. Se você quiser já era, ele... Você não quis. Aí depois... E eu sou o matouco do Eule. E está no meu direct lá. Oi amor, vem me ver. Vamos lá visitar eles. Não, vamos lá. Vamos lá. Eule é gente boa. Dá uma manhã na guerreira, não precisa soltar os eus, meu filho. O reencontro. Da mamãe. Com o livro. Vai Zeus, vai ver sua mãe, meu filho. Vai. Vai. Ah, sua mamãe aí, ó. Ei, trem bonito. Trem chique aqui. Ó, você já foi direto. Ah, é claro. Posso que ele fez bagunça aqui. Rei dos Poerões, está guardado. Até amanhã, meu filho. Estou com saudades. Durma com Deus. Luzinha apagada. Apagaram a luzinha da área. Tudo certinho, bonitinho, escurinho. Agora vai soltar a guerreira no passo dela. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.